Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muitíssimo o convite formulado para estar presente perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em primeiro lugar ao ministro Moreira Franco por esse convite, mas também ao conselheiro Paulo Godoy e estendo as homenagens a todos os conselheiros, aqueles que me precederam usando do palanque, saudar também o grande amigo ministro Zé Múcio, com quem estou aprendendo muito e está me ajudando extraordinariamente nesse grande desafio que é liderar um órgão em transformação, em movimento, que é o Tribunal de Contas da União. O Zé Múcio é sempre uma palavra de sabedoria, de conhecimento que louvo muito, ele sabe disso, não são palavras vãs, mas são sim a expressão pura da verdade. Eu tenho uma tarefa muito difícil de falar em 30, 40 minutos sobre os desafios do controle externo. Deu para ver que o tema é bastante candente pelas palavras dos conselheiros Paulo Simão, Bruno Ribeiro, que estabeleceram um conjunto de temas importantíssimos que dizem respeito exatamente a esses desafios que estamos vivenciando hoje e, portanto, de alguma forma eu vou falar sobre eles. Antes de, entretanto, de tocar em temas específicos, eu gostaria de contextualizar o que é o Tribunal e o seu papel na arquitetura do Estado brasileiro. Eu acho importante isso porque nós ouvimos pela mídia e vemos, lemos notícias sobre o Tribunal de Contas da União, mas essas notícias são como um caleidoscópio, algo que impede que você crie uma visão sistêmica de como atua o Tribunal, de como há um sistema por trás da atuação do Tribunal, um sistema jurídico institucional muito interessante, talvez, na minha opinião, o mais evoluído entre os Estados modernos contemporâneos. Na verdade, o Tribunal ele exerce o controle externo auxiliando o Congresso Nacional, que é o titular do controle externo. Isso é extremamente típico, eu não vou usar as transparências não, não precisa projetar, eu vou ficar exatamente, vou me permitir ir a diversos temas e fugir do que eu tinha previsto. Então, a ideia do Parlamento controlar, exercer controle externo, exercer controle financeiro, orçamentário, patrimonial do Estado e, em particular, do poder executivo, que é o poder gastador, isso é, na verdade, um traço histórico conhecido por todos. Essa ideia remonta, talvez, ao século XII, XIII, quando, na Inglaterra, o rei tinha as suas contas controladas por um colegiado de barões feudais, que formavam os primeiros parlamentos. Essa ideia de controlar os gastos do monarca por um colegiado de barões feudais é uma ideia histórica que marca uma das funções mais importantes do Parlamento, talvez hoje em dia mais importante, que é a função de fiscalização, em particular, a fiscalização dos recursos públicos que são objeto de gastos pelo poder executivo e por todos os poderes. A evolução histórica mostrou que o Parlamento não poderia ser ele o operador do controle externo. O Parlamento é um local, um foro de lutas político-partidárias que vocês conhecem, muitos se conhecem com todo, com enorme profundidade. é óbvio que um julgamento de contas, uma análise de despesas isenta, técnica, asséptica, não pode ser feita num Parlamento dividido entre governo e oposição. Daí a razão pela qual, no mundo todo, surgiram órgãos ao lado do Parlamento que tomaram, assim, a tarefa de fazer um julgamento técnico, isento, jurídico, das contas públicas. Há, hoje, no mundo, nove modelos de entidades de fiscalização superiores, que exercem controle externo. Mas duas se destacam, no fundo, duas se destacam. Há o modelo latino, que é o Tribunal de Contas, o modelo anglo-saxão, que é o modelo das controladorias e das auditorias gerais. Há o que existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, o GAL, o NAL. Bem, o modelo brasileiro que nasceu do ambiente oxigenado de 1988, daquela mudança para um período democrático, fez surgir, na Constituição de 88, um modelo inacreditável. Na verdade, o Tribunal de Contas da União é uma síntese do modelo de Tribunal de Contas convencional e do modelo de controladoria geral. Algo que, honestamente, não conheço no mundo. Não há nada similar no mundo. Nós continuamos exercendo as competências tradicionais dos Tribunais de Contas e também temos competências muito parecidas com as das controladorias gerais. Isso significa dizer que, no mundo dos Tribunais de Contas, da origem latina, como Tribunal de Contas francês, espanhol, português, nós analisamos a legalidade dos atos administrativos de gestão financeira, analisamos a contabilidade pública, a aderência da contabilidade às normas técnicas e jurídicas. Vamos ao encontro da ideia de análise jurídica dos atos de gestão. Isso é feito pelo Tribunal com enorme poder. O Tribunal tem um poder extraordinário, fruto exatamente desse conjunto de competências que lhe foi otorgada pelo constituinte originário. Ele pode, por exemplo, exercer dois tipos de controle no plano da legalidade. O controle punitivo e o controle corretivo. O controle corretivo é o controle que é exercido no plano real. Ou seja, verificado que houve a prática de um ato de gestão ilícito que causou prejuízo ao erário, ou que mesmo não tendo causado prejuízo, ele é invado de vícios jurídicos, pode o TCU, diz a Constituição, assinar prazo para tomada, para que o órgão adote providências para corrigir as ilicitudes. Então essa é a razão pela qual o Tribunal assina prazo de 15 dias para que o DENIT anule a licitação em razão das diversas irregularidades detectadas pelo TCU. Esse é o plano corretivo em que o Tribunal atua no mundo real, mandando repactuar contratos, anulando licitações, revendo convênios, revendo termos de parceria. Essa, sem dúvida, na esfera da legalidade, a atuação mais nobre do Tribunal, a mais importante. Depois nós vamos ver isso. Mas é dizer também que o Tribunal atua no plano punitivo, ou seja, nós aplicamos sanções aos agentes públicos e aos terceiros que interagem com o Estado, no caso de ilegalidades, irregularidades, de agressões à letra da lei. Essas punições são importantes, elas aperfeiçoam a ideia de um controle repressivo, a posteriori, depois que o ato é executado, mas ele é importante para mostrar que o Estado está atento às práticas de gestão financeira e são uma contrapartida jurídica a uma ilicitude que foi aperfeiçoada por um agente público ou por uma empresa, por um terceiro que interage com a administração. Mas voltemos ao controle corretivo no plano da legalidade. Esse controle corretivo, a Constituição, dá a ele um tratamento muito amplo. Não há como deduzir do texto constitucional que esse controle deva ser concomitante, preventivo ou corretivo, ou repressivo. Na verdade, a Constituição nunca falou disso e o que nós sabemos é que o controle pode incidir a qualquer momento quando o processo administrativo está em curso. Aliás, hoje, a processualidade administrativa é a marca da administração pública brasileira. Toda a prática administrativa brasileira é processualizada. Então, quando o controle incide, quando nossas equipes vão a campo, quando nós pedimos explicações, diligências, nós pegamos os processos em andamento. E os processos em andamento contêm atos já praticados, atos que irão ser praticados e atos que estão sendo praticados. Logo, o controle é preventivo em relação aos atos já praticados, em relação aos atos não praticados, repressivo em relação aos já praticados e concomitante em relação aos que já estão sendo praticados, aos que estão sendo praticados naquele momento. Qual é a ideia de eficiência de controle que marca, que vem marcando a trajetória evolutiva do Tribunal de Contas da União? A ideia fundamental é nós anteciparmos a incidência do controle no mais das vezes. Ou seja, o ideal do controle é que ele surja nos primeiros momentos do processo administrativo. É muito simples entender isso. Se você critica um edital de licitação ou nem mesmo edital, o projeto básico, o orçamento reelaborado pela administração e assina prazo para correções de rumo, você pode eventualmente induzir a realização de uma boa licitação, de um bom contrato e com chances de sucesso evidente. Se o controle incide apenas depois que o contrato foi executado ou está sendo executado, as chances de eficiência do controle caem dramaticamente. Você não vai mandar paralisar obras ou serviços ou fornecimentos de bens. Eventualmente, o controle repressivo perde a sua eficiência e aí entra em campo, claro, o controle punitivo. A ideia de punir os agentes pelos atos já praticados. Por exemplo, se houve uma licitação, foi assinado um contrato, o contrato foi executado e a gente vê um problema na licitação, não há mais nada do que fazer em termos no mundo real. Já houve o pagamento, já houve a contrapartida em serviços, os bens. O que a gente vai analisar é a atuação subjetiva da conduta do agente que errou e que incluiu uma cláusula restritiva na licitação. Esse é um processo demorado, lento, de eficácia baixíssima. Portanto, o que hoje move o Tribunal de Contas é o incentivo a ideia de controle preventivo, fazer as nossas equipes atuarem no início dos procedimentos. É óbvio que isso não significa substituir o gestor. O Tribunal tem que respeitar a esfera de discricionalidade da administração ativa e ele não pode confeccionar um edital no lugar do gestor. Ele não pode, ele, fazer o projeto básico. O Tribunal, para controlar, precisa de uma variável a ser controlada, que é um ato administrativo já aperfeiçoado. Portanto, o nosso nível de antecipação vai até certo ponto, ou seja, ele não pode ultrapassar o limite do controle e invadir a esfera de atuação, que é uma privazia, um privilégio do agente administrativo que exerce a administração ativa, do gestor público. Muito bem, esse é o modelo de Tribunal de Contas que nós temos hoje, aurido da experiência francesa. A gente não vai ao ponto de fazer coisa julgada nos Tribunais de Contas latinos. Existe a possibilidade desses colegiados que não pertencem ao judiciário, mas que podem fazer o direito com força de coisa julgada, dizer o direito com essa força. O Tribunal, do ponto de vista formal, não faz coisa julgada. As suas decisões no mundo brasileiro, no mundo jurídico brasileiro, onde prevalece o monopólio juridicional, podem ser impugnadas no âmbito do poder judiciário. Agora, uma análise sociológica, uma análise simples, empírica, vê que as decisões do Tribunal raras vezes são alteradas pelo poder judiciário. No que diz respeito ao aspecto substancial, material. Eu desafio alguém que tenha visto o Supremo Tribunal Federal, um juiz de primeiro grau, alterar o sobrepreço detectado do tribunal numa obra de 30% para 27%. Não existe julgados desse tipo, mesmo porque a jurisdição brasileira, o poder judiciário brasileiro, não está instrumentalizado para verticalizar as discussões, tal como faz o Tribunal, iniciado por 2.700 técnicos, com especialistas e, portanto, com discussões muito profundas e muito densas acerca da matéria tratada. É claro que, do ponto de vista processual, somos fregueses do Supremo, falta o devido processo legal, algum cuidado com um dado processo, mas, no aspecto substancial, o Tribunal, do ponto de vista sociológico, material, faz sim coisa julgada. Muito bem, esse é o Tribunal formal, o Tribunal que atua no plano da legalidade e que está de acordo com essa vestimenta de Tribunal de Contas de origem latina. Mas o constituinte de 88 impôs ao Tribunal competências de cunho operacional. Essa palavra aparece duas vezes nos artigos que definem as competências do Tribunal. Ele exerce uma competência sobre ação operacional, um controle sobre ação operacional do Estado e faz auditorias operacionais. A ideia vinculada a esse controle operacional é uma ideia do controle da gestão pública, quanto aos resultados produzidos pelas políticas públicas, sobre o viés da eficiência, da eficácia, da efetividade daquela política pública. Então, o constituinte quer de nós não uma visão legalista de contabilidade apenas, quer que nós nos posicionemos acerca da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. E aí surge descortinado um novo papel do Tribunal que vem sendo aprimorado, vem sendo aperfeiçoado ao longo desse tempo pós-Constituição. E eu acho que Zé Múcio e eu, às vezes, nós nos surpreendemos com algumas auditorias operacionais do Tribunal. Eu tenho críticas a ela, ainda não chegamos num ponto de expertise nessa área que me satisfaça plenamente, mas eu tenho um grande orgulho de algumas auditorias operacionais, como a que fizemos no ProUni, ministro Zé Jorge, como a que fizemos no sistema de defesa civil, muito interessante, no sistema de programas sociais de pagamento continuado, como Bolsa Família, uma última auditoria operacional no programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, nesse mundo, nesse tipo de atuação, o Tribunal não recebeu da Constituição poderes jurídicos, coercitivos, cogentes. Nós exercemos um soft control, que é muito típico das controladorias gerais. Nesse nicho, nós só podemos recomendar aos órgãos e às entidades a adoção das medidas que podem otimizar as políticas públicas. Essa recomendação, ela tem um caráter realmente brando, é uma sugestão, é uma tentativa de induzir comportamentos. As nossas auditorias operacionais, elas são reveladas para a sociedade, são reveladas na mídia. E é óbvio que há uma taxa de adesão às nossas recomendações, e é voluntária essa adesão, porque se não houver adesão, não há nenhuma punição que possa ser aplicada a quem não adere às nossas recomendações. Mas nós revelamos à sociedade, é noticiado no jornal, os gestores verificam a adequação das nossas recomendações. Eu digo que esse nível de adesão às nossas recomendações, hoje, se situa na ordem de 70%. Que é um número expressivo, um número interessante. Nós podemos dizer isso porque, depois de uma auditoria operacional, algum tempo depois, fazemos o monitoramento, que é uma verificação da implementação das nossas recomendações e da evolução dos resultados daquela política pública. Muito bem, o tribunal faz tudo isso, e faz uma série de outras coisas. Os momentos de crise brasileira sempre resultavam em algum projeto de lei que, de alguma forma, impunha ao TCU novas competências, novas atribuições. Hoje a gente tem um cobertor tremendamente curto e a gente tem que escolher o que nós devemos fazer prioritariamente. Sou pena de não fazermos nada de forma adequada. Esse é o cenário, então, de atuação do tribunal, que às vezes é pouco compreendido por aqueles que veem as notícias da mídia. Às vezes não está bem colocado naquela notícia que tipo de atuação o tribunal está fazendo. Se é um controle repressivo, punitivo, operacional. Bem, quando eu entrei no tribunal, há 21 anos atrás, quando os ventos da Constituição começavam simplesmente a soprar, o processo do tribunal de contas era um processo bilateral. Só participava o TCU e o Estado, o gestor do outro lado. As empresas, as ONGs, não podiam participar do processo do tribunal. Se o tribunal tivesse alguma recomendação que afetasse uma ONG ou uma empresa, ele teria que fazer para o gestor, e este sim, indiretamente, terceirizando a determinação, ele faria a recomendação à empresa. Eu fazia o curso de Direito, fiz o curso de Direito tardiamente, quando entrei no TCU, e o que eu via no TCU não era nada do que eu aprendia com os ministros do Supremo, que davam aula na Unibê, sobre devido processo legal, a processualidade administrativa. Fui, então, a alguns ministros e falei, olha, precisamos modernizar o tribunal, é preciso que o nosso processo seja aberto e possa permitir a participação dos interessados. Não há como determinar alteração de preço de um contrato sem ouvir a empresa que vai ser afetada. Não posso determinar a rescisão ou a extinção de um convênio sem ouvir a entidade conveniente no processo. Senhoras e senhores, essa foi uma luta interessante e que deu frutos. Hoje, o nosso processo é um processo extremamente democrático, dialético, que respeita em altíssimo grau a ideia de devido processo legal, de contraditório, de ampla defesa. Tanto no controle repressivo quanto no punitivo, o tribunal não expede decisões sem ouvir todos os interessados no processo. Aquele que vai ser punido, é óbvio que tem prévia possibilidade de atuar no processo do TCU. No plano corretivo, não há empresa que possa ser surpreendida sem que seja convidada a participar do processo no tribunal. O processo no tribunal é um dos mais democráticos que eu conheço, talvez o mais democrático. Falam, num processo do tribunal, três auditores numa secretaria de controle externo. Todos eles têm autonomia para elaborar pareceres, concordantes ou discordantes. Fala o auditor, fala o seu diretor e fala o secretário. Fala o Ministério Público, como custos-leges, elaborando um parecer. Fala o ministro relator e a tese é vencedora ou não, de acordo com a regra da maioria nos colegiados pertencentes ao tribunal. O tribunal raramente escapa, extingue processos por questões preliminares ou processuais. Há uma percepção de que buscamos a verdade material. Relativizamos a ideia de preclusão, de perda de oportunidades. Ou seja, recursos a destempo que podem alterar o mérito do processo são aceitos pelo tribunal. Portanto, a discussão é muito densa, muito profunda. Temos hoje um corpo de 2.700 servidores que tem especialidades de todos os tipos, que municia os ministros com informações valiosas sobre áreas em que nós não poderíamos ter conhecimento. Eles elevam o nível da discussão do tribunal de uma forma extraordinária. É até difícil relatar processos no tribunal, porque muitas vezes são peças que vêm de engenheiros especializados, de arquitetos, de médicos, de médicos sanitaristas, que têm um conhecimento profundo. Mas é um esforço que os ministros fazem para decantar a boa tese. Em síntese, essa é uma moldura de como atua o tribunal de uma forma básica. E eu gostaria, então, de falar sobre algumas inovações. O tribunal, evolutivamente, quis sair desse isolamento a que estava submetido, provavelmente, antes da Constituição de 88 e, nos primeiros momentos, pós-88. Essa luta contra o isolamento foi fruto dessa evolução processual, que eu mostrei agora, mas também de uma predisposição dos ministros, presidentes e dos ministros, de uma forma geral, de interagir com os setores da sociedade. E eu acho que talvez eu tenha tido a oportunidade, por sorte, de estar à frente do tribunal no momento de clímax dessa possibilidade de interação construtiva com a sociedade. Não só com a sociedade, mas também com o governo. Eu faço uma inconfidência, eu busquei o Zé Múcio, no início da gestão, pedi ajuda a ele para que nós fôssemos ao governo para mostrarmos o que é o TCU, como poderia ser uma interação construtiva com o TCU, mostrar que nós estávamos predispostos a sentar numa mesa e discutir qualquer assunto que fosse de interesse do governo, de forma técnica, com toda profundidade e com todo interesse. Essa aproximação, e agradeço o Zé Múcio, que viabilizou isso, foi muito construtiva e hoje nós temos um contato com o governo que eu acho que nunca existiu na história do TCU. O governo se antecipa a determinadas medidas e submete ao tribunal uma discussão que tem caráter técnico acerca dessa pretensão dele. Então, os modelos de concessão de aeroportos, de viracopos, de Brasília e Guarulhos. Pois, antes mesmo de formalmente os estudos adentrarem o TCU, nós já sentávamos e discutimos acerca da modelagem. O ministro, Fernando Bezerra, esteve comigo na semana passada e vai estar comigo daqui às 5 horas e nós estamos discutindo o modelo de PPP para a irrigação, para projetos de irrigação muito interessantes, em que ele quer, antes mesmo da presidenta Dilma, anunciar, discutir com as nossas equipes técnicas a modelagem da PPP. Na esfera federal nós só temos uma PPP, temos muitas dúvidas sobre como usar a PPP e, portanto, estamos sendo convidados e vamos participar de uma mesa de debates acerca dessa modelagem. Isso é inusitado. O RDC, que foi comentado pelo nosso Paulo Simão, presidente da SEBIC, O RDC, eu diria, foi uma experiência extraordinária. O governo, também o parlamento, os relatores da medida provisória, do projeto de conversão em lei da medida provisória, convocaram o tribunal, chamaram o tribunal para um diálogo, para que pudéssemos opinar acerca da minuta do projeto de lei. Fizemos isso com o maior desembaraço, sem nenhum tipo de constrangimento. sentamos na mesa. É claro que os nossos técnicos sabiam que eles não eram atores do processo legislativo, o tribunal não é um player do processo legislativo, mas nós temos uma qualificação, os nossos técnicos em particular, que permite antever, prognosticar o sucesso e insucesso de uma determinada lei. E, no fundo, no fundo, é a gente que vai controlar a aplicação daquela lei. E, portanto, nada melhor do que nós para auxiliarmos os atores do processo legislativo para a busca de uma lei interessante. Foi isso que fizemos. A grande parte das nossas sugestões foram, realmente, incorporadas à lei. E não parou por aí. O decreto regulamentador do RDC contou, também, com a contribuição do tribunal. E, senhores, o RDC é um regime diferenciado que, muito provavelmente, vai ser a ponta de lança para a construção de um código de licitações no Brasil. É surpreendente as críticas que foram dirigidas ao RDC num rompante. Eu acho que isso é muito brasileiro, não é? Ou seja, criticar, às vezes, sem ler e sem ler com reflexão. Muitos daqueles que criticaram não tinham lido o RDC. Eu recebi uma comissão de auditores da Auditar, no meu gabinete. Não sei se o Maurício, nosso secretário, estava presente naquela reunião, que foi a coisa mais incrível. Eles vieram, gentilmente, dizeram, olha, nós vamos leicular pela imprensa uma notícias contrárias ao RDC. A nossa posição contrária ao RDC. Aí eu perguntei, olha, muito obrigado, não precisava disso. Essa não é a posição do TCU, é da Auditar. Mas, já que a gente está tomando um cafezinho aqui, vamos perder um tempinho. O que vocês não gostaram do RDC? Eram dez pessoas, não é? Ninguém falou varda, não é? Falei, então vamos retomar aqui. Olha, tem isso, isso, isso. Quando vocês acharem que eu estou falando uma coisa que não é uma boa ideia, vocês me avisem, tá? Bem, eu sei que a nota não saiu, até hoje eu saiba. Ou se saiu, ficaram envergonhados de me dizer que saiu. E era exatamente aquele momento em que todo mundo criticou o RDC. O RDC é um regime extraordinário. Vai ao encontro da ideia, Paulo Simão, de se ter projetos básicos e executivos bem elaborados. Ele muda o paradigma do regime de execução de obras públicas no Brasil. Ele estabelece como modelo a empreitada integral, o regime de execução de empreitada por preço global e a contratação integrada, que precisaria de um pouquinho mais de tempo. Nesses modelos, não é importante o preço unitário. O decreto de regulamento do RDC, por exemplo, permite que uma empresa pratique preços unitários em desconformidade com o SINAP, com o CICRO, desde que o preço global esteja de acordo com o SINAP e o preço das etapas esteja também de acordo com o SINAP. Mas, se não estiverem, o decreto permite que a empresa apresente um relatório técnico circunstanciado provando a razoabilidade dos seus preços. Isso não no TCU, um ano depois, ali no momento da licitação. Cria um processo dialético em que a empresa vai ter a chance de provar a razão pela qual os seus preços são diferentes do SINAP. Mostrar suas externalidades, suas circunstâncias. Também, se o regime de execução for de preço unitário, só os itens mais relevantes deverão ter aderência com o SINAP e o CICRO. E, se não tiverem, não serão desclassificadas as propostas. Será dada uma oportunidade para que as empresas apresentem relatório técnico circunstanciado para provar que os seus preços unitários são justificadamente superiores ao do SINAP. Senhores, ideia do TCU que foi admitida pelo governo e que vai ao encontro, eu imagino, da ideia de aproximação com as empresas na licitação, torná-las mais transparentes. Mas ainda, no regime de execução de preço global ou empreitada integral, o limite para os aditivos contratuais por falha do projeto serão de 10%. Isso significa, senhores, que nenhum empresário vai participar de uma licitação que não tenha um projeto básico minimamente confiável, porque estará assumindo um risco extraordinário. Ou seja, ele sabe que ele só tem 10% para corrigir o projeto. Se o projeto for mal elaborado, a licitação muito provavelmente será deserta e os empresários não participarão. Isso significa que é uma norma que vai ao encontro da ideia de melhoria do projeto básico, do projeto executivo, dos estudos prévios que antecedem as licitações. O RDC promove uma transparência jamais vista, ela induz que as licitações sejam eletrônicas, ou seja, licitações eletrônicas, o pregão eletrônico, ele é controlado pelo tribunal online. Ou seja, nós pegamos os dados do Comprasnet com os nossos computadores, temos programas específicos que fazem confrontação de dados com outros bancos de dados, essa é a nossa área de inteligência, e já temos um conjunto de tipologias de licitudes que vão sendo detectadas imediatamente. Para você ter uma ideia, a gente fez uma licitação, em basicamente três semanas, uma auditoria que analisou 260 mil contratos em licitações da Comprasnet. Você imagina, óbvio que não houve atuação humana, a atuação humana foi só na coleta final desse trabalho de inteligência por encontro de dados, por mineração de dados. Então, portanto, o RDC é, sem dúvida, uma das experiências mais interessantes que participei de controle prévio, de controle respeitoso entre controlado e controlador, que permite, eu acho, que novos tempos sejam vivenciados. Eu mencionei, você, o Paulo, falou sobre os aventureiros, aqueles que entram nas licitações para redução de preços, esse é um problema realmente importante. É dito que o RDC utiliza o pregão, basicamente, para licitação de obras públicas. Sem dúvida que o modelo, a modalidade de licitação única trazida no RDC é muito próxima do pregão. Mas há institutos previstos no RDC que podem evitar a participação de interesseiros. O primeiro deles é a pré-qualificação permanente. Ou seja, as empresas vão ser chamadas para provar que tem os requisitos de habilitação jurídica, técnica, econômica, previamente, num processo permanente, e algumas licitações serão feitas apenas para pré-qualificados. Isso significa que há uma possibilidade evidente, trazida no RDC, de se filtrar aventureiros que não passarão na pré-qualificação. Também, os preços muito baixos podem ser extirpados pelos critérios de inexequibilidade que o decreto traz. O decreto traz uma fórmula para se detectar o limite de inexequibilidade das propostas. A partir daí ocorre um processo e que pode redundar na desclassificação das propostas muito baixas. Portanto, há uma preocupação no RDC de se filtrar os aventureiros. E não é, como alguns empresários me dizem, a adoção do pregão para obras. É um pregão muito modificado, com inúmeras possibilidades de filtro e de utilização para grandes obras. Eu digo que o Tribunal exerce também um controle interessantíssimo sobre as obras públicas. Essa é uma vertente do controle que nós, hoje, podemos dizer que é muito bem sucedida. Além do controle natural que o Tribunal exerce sobre as obras públicas, realizando auditorias de ofício ou analisando as obras nas contas, existe um sistema previsto na LDO denominado FISCOBRAS. Esse sistema é um sistema inovador, ele já tem 14 anos, mas ele exige a participação conjunta do Congresso com o Tribunal de Contas. E ele funciona de uma forma interessantíssima. Durante, desde janeiro até novembro, o Tribunal executa uma série de auditorias de obras. A gente fiscaliza algo com 40 bilhões de reais, obras que totalizam 40 bilhões de reais. 230 obras e mais 200 e tantas, quase 400 e tantas obras, quase se aproximando de 500 obras. Por diversos critérios, regionalização, critérios de vulto da contratação, importância, redundância de erros, se a obra tiver um histórico de problemas, ela é normalmente fiscalizada. E esse resultado, o resultado dessa fiscalização, é entregue ao Congresso Nacional antes da confecção da lei orçamentária. O objetivo é mostrar ao Congresso Nacional uma lista de obras com indícios de irregularidades graves ou sem irregularidades, ou irregularidades graves em que o Tribunal sugere a paralisação, ou irregularidades em que o Tribunal sugere a continuidade da obra, ou a retenção de valores, ou oferecimento... Obrigado.